Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Voltei aqui pro canal, decidi gravar esse vídeo respondendo perguntinhas de vocês e aproveitando pra responder sobre isso, tudo que aconteceu aí nas últimas semanas duas últimas semanas né, mas parece que eu fiquei off muito mais tempo né vou explicar mais ou menos o que aconteceu nesse vídeo pra vocês que estão curiosos ou que não souberam o que aconteceu, enfim vou falar tudo nesse vídeo, então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações pra ficar aqui dentro de todos os vídeos e bora lá começar bom, eu vou começar falando o que aconteceu né, recebi até uma perguntinha porque que eu tava sumida e outras perguntinhas de como está, como que você tá se sentindo agora depois dessa fase né, que passou, enfim eu fui compartilhando com vocês ali na minha comunidade do YouTube, pra quem não tem esse costume de olhar por lá eu fui atualizando vocês, o que tava acontecendo, porque que eu tava off então sempre que acontece alguma coisa ou eu não consigo postar algum vídeo e tudo mais eu posto na comunidade pra avisar vocês por aqui e o que aconteceu né, resumidamente eu fui diagnosticada com um derrame pleural que é tipo uma água no pulmão do lado esquerdo e também ATB, que é a tuberculose sim gente, agora eu tô mais tranquila com esse diagnóstico, mas confesso pra vocês que as últimas duas semanas foram bem intensas, bem tensas e assim contubadas pra mim né pra entender tudo isso, entender como que funciona essa bactéria né, porque a tuberculose é uma bactéria então eu tava nesse processo de enfim, entender tudo isso né, não sei como eu consegui pegar essa bactéria os médicos falam que pelas imagens que eles têm ali do meu exame foi algo muito antigo e eu cheguei até a questionar eles porque na minha infância eu tive um tio próximo que teve tuberculose umas duas, três vezes só que a gente morava no mesmo quintal e tal, eu tinha uma proximidade dele mas nem tanto mas foi a única pessoa que eu lembrei assim que eu tive um contato, mas isso faz o que? 20 anos e os médicos falaram que pode sim, o vírus ficar incubado, vírus não né, bactéria ficar incubada durante 20 anos e só agora entrar em atividade, uma das coisas que mais faz sentido pra mim assim, que eu imagino que pode ter sido porque eles falaram que é algo muito antigo, não é decorrente a esse vírus que está no momento né, que eu peguei enfim, não tem nada a ver com ele, não é nenhuma sequela dele, então descarta essa possibilidade e pra entrar em atividade pode ser vários fatores que o médico me explicou é emocional, 40% das vezes é emocional, então pode ter sido um estresse que eu passei mais ali no final do ano emocional que pode ter ativado essa tuberculose, mas enfim, a gente nunca vai saber o motivo em específico do porquê que ela foi ativada agora né como vocês podem ver, eu estou bem né, eu não tive nenhum sintoma assim, os mais né, hard ali da tuberculose que é o catarro, aquela tosse, as vezes que vem com sangue né, e acho que foi por isso que foi mais difícil de eu encontrar um diagnóstico de tudo isso eu pensei que tinha dado ali um mau jeito na minha costela, procurei um ortopedista e através do exame que o ortopedista pediu que eu descobri essa possível TB que agora sim eu fui diagnosticada, então pra vocês terem ideia eu não tinha nenhum sintoma quando eu peguei o exame, juro pra vocês gente, eu peguei o exame de manhã, deu umas 3, 4 horas eu me senti febril foi a primeira vez que eu tive uns sintomas que foi a febre, o único sintoma que eu tive graças a Deus e aí foi por conta da febre que eu fui internada porque minha febre estava muito alta e eu já tinha essa possível tuberculose então eles precisavam me examinar e eu vou fazer outros exames pra bater o martelo e foi o que eu fiz quando eu fiquei internada e enfim, chegamos num diagnóstico eu queria esperar passar por esse início né, tomar a medicação enfim, já terminei até uma cartela da medicação essa é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais e graças a Deus até o momento eu não tive nenhum efeito colateral dessa medicação que ela é muito forte, ela é totalmente exclusiva e controlada pelo SUS então não é uma medicação que você consegue comprar ali no mercado, você tem que ir numa UBS pra solicitar e tudo mais então eu fiz todo esse trâmite, então por isso que foi muito cansativo esse início e eu precisava desse tempo pra me situar de tudo que tava acontecendo, começar a medicação, eu tava ali esperando o pior da medicação ter todos os sintomas, uma medicação que dura muito tempo, são 6 meses de trânsito porque é uma bactéria bem chatinha de tratar, então vão ser aí 6 meses de luta pra combater essa bactéria mas no primeiro mês você já sente melhora, você já fica 100% mas você tem que continuar tomando os remédios e assim gente, é primordial tomar esses 6 meses porque ela pode criar uma resistência caso você não toma direito esses remédios da TB ela pode virar resistente e ficar pior ainda e aí mais difícil ainda de tratar então tem que tomar muito cuidado com a tuberculose pra não falar que eu não senti nada da medicação, no primeiro dia eu senti uma queimação bem forte uma dor bem na ponta assim do estômago mas depois nos outros dias que eu tomei eu não senti mais nada disso então eu tô super bem, eu tô aguardando que é os 15 primeiros dias que são mais complicadinhos eu já passei aí por 10 dias, então eu tô aguardando passar esse início e assim gente, vida normal né, o médico pediu pra evitar nessas primeiras semanas aglomerações né assim, lugares fechados, com aglomeração, com pessoas, até um risco pra mim eu tava bem fraquinha né, por conta da TB, eu fiquei internada então eu tava tentando recuperar aí a minha energia, a minha força me alimentando melhor, foquei bastante na alimentação então é um período mais chatinho de adaptação né mas enfim, queria aqui contar pra vocês, situar vocês mas eu estou bem, já estou em casa trabalhando essas últimas semanas foram bem corridas mas voltei gente, e é isso então assim, me deixem aqui nos comentários a experiência de vocês se vocês já fizeram esse tratamento, o médico falou que a pessoa que fez o tratamento de tuberculose nunca esquece, realmente gente, já tá assim, cravada na minha memória nem comecei direito e realmente, não tem como esquecer que é um processo muito, muito desgastante no início né eu acho que depois ali do segundo mês que eu vou tomar só dois comprimidos porque é um comprimido desse tamanho gente que você tem que tomar pela manhã, eu tô comendo até o meprasol junto porque eu tenho um pouco de gastrite e ela pode, enfim né, mexer ali né porque tem que tomar em jejum né tem que tomar muito cuidado com essa medicação e ficar fazendo exame de sangue sempre pra acompanhar então é um, é bem complicado o início agora eu vou responder as outras perguntinhas que vocês me deixaram né pra gente continuar esse vídeo a Natasha perguntou aqui né espero não estar fugindo do tema, pois não vi nenhuma menção a algum assunto específico mas gostaria de saber como está sendo fazer salas publis com marcas com maior alcance acredito que esteja sendo muito bacana pois mais pessoas irão te conhecer, enfim, dei uma cortadinha aqui e sim gente, tô muito feliz eu sempre trabalhei com marcas grandes assim né mas nos últimos meses eu tenho trabalhado ainda mais com essas marcas de né igual ela falou aqui de maior alcance eu fico muito feliz, isso mostra o quanto eu levo a sério meu trabalho aqui a qualidade, que não é uma questão só de números tem gente que acha que você precisa ter muitos seguidores pra trabalhar com marcas grandes e não na verdade as marcas, tem marcas que estão mais preocupadas com a sua, com seu engajamento com a qualidade do conteúdo que você entrega então eu fico muito feliz quando chega um trabalho de marcas assim eu falo, caramba, as vezes são marcas que eu já usava no meu dia a dia então fica tão mais natural assim, pra indicar, pra falar pra vocês com mais propriedade, mais segurança então eu fico muito, muito, muito feliz a Sandra perguntou se com a minha internação eu consegui adiar entregas com as marcas né deve ser complicado, melhoras muito obrigada Sandra, e sim, consegui adiar algumas entregas que eu tinha pra aquela semana uma coisa que eu aprendi aqui na internet é que nunca deixar pra última hora pro último dia, pra você entregar pra marca eu sempre entrego os meus trabalhos o mais rápido possível antes da data combinada de entrega porque eu sei como é esse mundo da internet as vezes as coisas acontecem do nada, de um dia pro outro então eu sempre mantenho assim as minhas entregas então tinha uma ou duas pra eu fazer naquela semana eu conversei com as marcas, elas são super compreensíveis até porque a gente tá falando de saúde né gente então eu consegui remanejar essas datas e outras publicidades que eu tinha uma folga ali, eu nem conversei com a marca porque eu sabia que logo eu ia sair enfim, já cheguei produzindo por isso que essa última semana foi bem tensa coloquei todos os meus trabalhos em dia ontem foi até o meu último trabalho assim que eu coloquei em dia que faltava entregar, que ainda tava em dia assim que ainda tava no prazo mas eu tava com ele na cabeça, sabe eu precisava fazer esse trabalho e entregar logo mas deu super certo e agora eu já tô zerada com as minhas entregas desses pequenos atrasos que teve por conta da internação a Bru perguntou o que você faz naqueles dias de bad que não dá pra deixar de fazer as obrigações e é isso mesmo Bru eu não deixo de fazer as minhas obrigações mas eu também não ultrapasso o limite ali do meu corpo a gente tem dias que não estamos bem tem dias que estamos mais produtivas enfim, esses dias que eu não tô bem eu procuro focar mais em mim né vou lá, não exijo tanto de mim faço as minhas obrigações necessárias ali se eu posso deixar pro dia de amanhã eu deixo se eu posso deixar pra outro dia assisto uma série vejo, faço algo que eu gosto que eu amo e li, vou ler um livro me distrair porque a gente também não pode deixar essa bad tomar conta da gente né ao invés da gente ficar deitado curtindo a bad a gente pode fazer algo outras coisas pra gente se distrair esquecer um pouco, sabe dar uma levantada aí no astral mas eu nunca deixo de cumprir com as minhas obrigações porque a gente eu tenho na minha cabeça que a gente não pode deixar esses momentos tomar conta assim da nossa vida mas também a gente tem que respeitar o nosso corpo então tem que ter o meio termo ali né sempre na vida a Tati perguntou quanto você e seu esposo tem de gasto fixo para se manter no apartamento hoje os nossos gastos aqui fixos basicamente que são assim os principais que a gente precisa pagar pra viver aqui nesse apartamento né tem o financiamento a gente ainda tem o financiamento desse apartamento né condomínio no condomínio já vem a água e gás então nesse condomínio já tá embutidas essas duas contas e a nossa conta de luz internet tv né que eu preciso da internet pra trabalhar né e ele também porque o meu esposo faz home office surgir né e eu acho que essas são as contas que assim a gente precisa pagar no final do mês certinho a Fran perguntou pra eu mostrar os produtos atuais que eu cuido do meu cabelo loiro e eu vou fazer um vídeo aqui gente atualizando vocês esses produtinhos tá bom me deixa aqui nos comentários se vocês querem ver eu quero fazer um vídeo específico disso mas nos espadeios eu sempre mostro ali os cuidados com o meu cabelo quando eu uso um produtinho o resultado final então também deem uma olhada por lá mas vou fazer um copiladão aí de vídeo mostrando os cuidados desde a hidratação até a etapa de reconstrução a Emanuele perguntou se quando eu tô naqueles dias eu vou normalmente pra academia e sim gente isso eram antigamente eram dias que eu não ia pra academia se eu durava ali quatro dias eu não ia quatro dias pra academia hoje eu não gosto claro eu acho que a gente não fica legal não fica confortável mas eu não deixo de ir por isso eu acho que a minha saúde é em primeiro lugar então isso não pode atrapalhar ali meu treino minha alimentação minha rotina saudável às vezes o que eu faço é que assim se tá no primeiro dia às vezes eu troco se é um treino de perna eu troco um treino superior que é mais tranquilo desde pro segundo dia pra eu treinar uma perna mas eu não deixo de treinar mais mas já foi sim um dia um empecilho pra mim a Kel fez duas perguntas aqui que é qual será a sua maior realização pra esse ano e qual é a sua meta principal pra esse ano eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz mais ou menos ali das minhas metas que eu fiz com base na roda da vida que eu mostrei pra vocês enfim lá tem mais detalhes e lá eu falo algumas metas outras eu prefiro deixar no off em tipo aqui a maior realização pra esse ano essas metas mais pessoais assim eu gosto de deixar no off e claro que quando acontece ela realiza eu venho correndo contar pra vocês porque eu amo compartilhar com vocês essas conquistas né mas esse ano é um ano que eu quero ficar bastante no autoconhecimento que eu até comentei com vocês então eu quero fazer cursos eu quero voltar a ler igual eu já fiz esse mês eu até falei no outro no último vídeo aqui que eu fiz um review ali do meu mês que vocês amaram quero fazer pro próximo mês também é que esse mês realmente foi muito contubado o mês de fevereiro então por conta da internação e tudo isso que aconteceu eu acabei focando um pouco mais na minha saúde do que em outras metas outras coisas que eu tinha em vista pra fazer no mês de fevereiro mas eu vou deixar esse vídeo que tá bem legal de metas pra vocês terem uma ideia mais ou menos a Paty falou que conselho pra quem começou no YouTube e deu uma pausa e não sabe por onde voltar parei de gravar pro problema de saúde e estou sentindo fraca ainda pra voltar estamos juntas nessa parte passei por um problema de saúde e estou aqui firme e forte então se você deu uma pausa faz uma que fala contando por que que você pausou por que que você tá voltando agora isso eu acho que é um bom início pra você começar a introduzir seus vídeos novamente igual eu decidi fazer um vídeo perguntas e respostas aqui pra vocês pra falar o que tinha acontecido porque que eu parei essas duas semaninhas e tô voltando agora então eu sou um exemplo disso passei por um problema de saúde estava me sentindo um pouco fraca então eu foquei o que na minha saúde então foquei na minha alimentação vitaminas pra dar aquele gás pra dar aquele up na saúde na disposição e agora eu tô me sentindo bem melhor é claro que às vezes você tem que respeitar o seu corpo tem ontem mesmo foi um exemplo que eu contei até nos meus stories ontem eu senti um pouco mais de fadiga de cansaço só que isso não me inibiu de fazer o meu trabalho aqui né então eu comecei um pouquinho mais tarde a gravar mas aí eu gravei um pouquinho fui lá deitei 30 minutinhos voltei terminei de gravar voltei deitei mais 30 minutinhos porque eu realmente estava com muito sono cansada no dia de ontem mas isso não fez com que eu não deixasse de gravar e cumprir com as minhas obrigações né então é um conselho que eu dou pra você né tá cansada respeita o seu corpo mas não deixa isso te dominar então vai ali dando uma forçadinha faz uma coisinha e quando você ver você já vai estar animada novamente vai conseguir voltar a gravar novamente enfim é isso maravilhosa espero que vocês tenham gostado desse vídeo selecionei algumas perguntinhas pra responder aqui junto com a principal né que era contar pra vocês o que aconteceu aqui espero que vocês tenham gostado quinta-feira temos vídeo novo voltamos tá então eu espero vocês por aqui um super beijo e até mais